É isso aí galera, beleza? Rodrigo Nogueira do canal Rotas do Nordeste Temos à frente aí duas cegonhas, os guerreiros transportando automóvel Já temos de cara aqui o Ecosport que me ultrapassou Esse é o cenário, tá bom? Sempre que tiver esse tipo de situação Ultrapassagem, um pegando o vácuo do outro, dobre a distância pessoal Saia do perigo, porque as informações são rápidas E o que vai te safar, o que vai te proteger e garantir um pouco mais de segurança É você se afastar do perigo Aí você imagina aí, vários veículos em atrito físico, todos em velocidade O guerreiro ali seguiu direto Todo mundo em movimento, então se tiver um atrito Quem tiver num raio aí de 15, 10 metros Vai ser atingido Vamos aproveitar aqui pra fazer uma ultrapassagem aqui Seta pra esquerda Explosão de velocidade, eu tava na quarta baixa Só dei uma reduzida pra terceira, pra ganhar explosão mesmo Fiz a ultrapassagem tranquilo mesmo E a gente vai de boa Estamos na BR-116 Já passamos por Itatim, Milagres A região de Irajuba, Nova Itarana Já já chegaremos no entroncamento de Jaguaquara Em seguida a GQE E assim sucessivamente A BR-116 que é caracterizada pelo grande fluxo de pesados A logística em peso, olha que linda A esquerda do vídeo A Scania Transportando o progresso Então é bem comum você presenciar veículos pesados aí subindo e descendo Fazendo valer o comércio nas artérias do país O que seria da gente sem esses guerreiros da logística Então Vamos dobrar a tensão O fluxo reduziu a velocidade Estou na distância satisfatória Com relação ao veículo na frente Essa distância favorece o espaço para quem quiser me ultrapassar Tem situações que o cara ultrapassa no local correto De contrapartida tem situações também Que os imprudentes ultrapassam aleatoriamente Aí você fala Mas por que eu tenho que deixar espaço para o imprudente? Porque se ele estiver na situação de perigo Prestes a coletir frontalmente Com qualquer veículo do sentido oposto Não pense você que ele vai pedir licença Ele vai jogar E quem estiver do lado Vai tomar uma cacetada É sempre assim O imprudente sai ileso e o inocente se ferra Por isso eu deixo espaço aí E ainda tem um detalhe Ando atento no retrovisor Porque se eu perceber Que alguém está fazendo uma ultrapassagem Que vai dar BO Já me antecipa os fatos Olha no retrovisor central Se não tiver alguém na retaguarda Já começa a reduzir bastante a velocidade Já imaginando a possibilidade De um BO Essa aí é a experiência Própria galera Experiência viva Já presenciei vários fatos Nas rodovias E graças a Deus O que me salvou Foi justamente a atenção dobrada A capacidade que Deus nos dá De entendermos que somos filhos de Jesus E por isso devemos sim agir de forma cautelosa Preventiva E sobretudo responsável Nas rodovias Veículo conduzido com responsabilidade É um meio de transporte Olha o Gontijão galera Que lindo Show de bola Gontijo do lado esquerdo É um Marco Polo G7 E aí Você está conduzindo o seu veículo Com imprudência Então Em qualquer momento vai dar BO O veículo pode ser Uma arma Vocês viram ali o perigo Máquina rural Um acostamento Na verdade é proibido Máquina em rodovia Máquina já está dizendo tudo Máquina É mais máquina do que meio de transporte Então É isso aí Vou baixar o vidro aqui Para a gente escutar A trilha sonora Os motores Estamos passando No entroncamento De Jagua Clara A terra dos legumes Terra das frutas Terra das verduras Aqui é show de bola Tu é doido O nosso nordeste em ação O nordeste na veia Jogar uma agulha aí Só para dar um talento Tá bom Olha esse canha aí galera Show de bola Galera responde Show de bola A choro pesada E nota mil Tu é doido Não tem como o cara Não se empolgar não O cara se arrepia mesmo É muita alegria Vamos nessa Suave na nave Sempre pessoal Sempre que eu passo nesses Trechos urbanos Eu abaixo o vidro Para a gente escutar A movimentação Isso traz mais veracidade E ênfase Ao conteúdo Porque Deus é maravilhoso E Deus me deu Esse conhecimento básico Essa capacidade De fazer esses vídeos alegres Com esse toque de humor E também seriedade Porque ainda que muita coisa Seja engraçada Mas a seriedade É a máscara real de tudo Então eu não abro mal De falar sempre a verdade Sempre afirmar O que eu tenho certeza É isso aí Agora eu vou suspender o vidro Vamos curtir A acústica interna Do veículo Espero que vocês Estejam gostando Desses materiais Feitos Com todo amor E carinho Porque vocês merecem O que seria do canal Sem a presença Dos meus amados amigos Inscritos Fieis Visitantes Então Eu sempre agradeço a Deus Por minha vida Minha saúde E principalmente A de cada um de vocês Tá bom Um videozinho rápido Vou finalizar por aqui Com muito amor e carinho Eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom Compartilha com os amigos Saudações E até os próximos videos Valeu galera Eu espero que vocês